Música O eterno Macarra compõe de lágrima Música Te adoro, eu reforço uma boa Jantemê, quem fez o outro lá vai cantar Depois saiu, batalhando a mata Música Chegando Macarra! Se é de França, Pereira, meu Esse boi também tem que chegar Madre, Deus e São Pedro fez Esse boi chorar Levanta a boca e vai Que é pro amor ver Que boi também chora Também sente dor E boi também chora Também sente dor Que boi também tem que chegar no chão Que boi também tem que chegar no chão Música 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 Música